Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz de Jesus? Espero que estejam bem, que Deus esteja abençoando vocês, tá? Fiquem na paz e vamos para o vídeo. Pessoal, olha só, o nosso dispositivo evoluiu, e evoluiu bastante, tá? Vou chegar mais perto aqui, porque eu gosto que o som sai bem, bem legal mesmo. Agora ele ganhou articulação, tá? Nas laterais aqui, tá bom? Tá bem melhor pessoal, já fiz uns testes com ele, vocês vão ver o vídeo agora, eu dei um afiando um logo em seguida aqui, vocês vão ver como que isso aqui está funcional. E eu já afiei muitos outros alicates com ele para ver como é que ele funciona. Ganhou uma manopla aqui, para facilitar o movimento, e aqui ficou parafuso mesmo, tá bom? Mas ficou muito bom, você mexe, milímetros pessoal, milímetros de diferença, tá bom? Ficou bem legal, agora ele mudou para melhor, tá? É claro, também mudou o preço, porque o preço não tem como ficar, mesmo uma vez que teve tanta mudança assim, né? Mas ficou muito mais funcional, vale a pena, e ainda assim, vai ser um dispositivo dos mais baratos que tem no YouTube, eu tenho certeza, tá? Porque a gente não está cobrando muito caro para repassar isso para vocês. Eu mesmo comprando uso, vou fazendo de um a um, e não tem atravessador, não tem nada disso. O detalhe é que está ficando caro o frete, o frete ficou muito caro para alguns lugares, aí eu já vendi alguns do outro, né? E eu percebi o seguinte, que às vezes o Mercado Livre fica mais barato que eu fazendo direto. Então, eu vou jogar lá um valor no Mercado Livre, se você quiser, você me procura, o telefone vai ficar aqui, liga para mim, pastor, eu quero esse dispositivo aí. E aí eu vou te fazer um link lá no Mercado Livre exclusivamente para você, tá bom? Com frete já, do jeito que o Mercado Livre faz. Eu estou aprendendo a mexer com isso, gente, viu? Só, gente, vamos fazer aquela bagaça daquele vendedor ruim, né? Isso aqui é um dispositivo, que por mais que ele vai ajudar muito você, é você que está começando. Se você já é um afiador que afia a mão livre, você não precisa de dispositivo, tá? Mas quem não afia a mão livre, agora tem uma ferramenta boa, barata, tá? Por que boa e barata? Eu coloquei ela assim, barata. Porque para mim, isso aqui só serve para você iniciar na afiação. É muito bom, é uma ferramenta maravilhosa, mas depois que você aprendeu, vai poder usar ele um ano, dois anos, o que você quiser, não tem problema não. Só que depois que você aprender, pegar a segurança para fazer os fios ali interno, isso aqui vai te ajudar a fazer o fio interno, que é o mais difícil. Você vai pegar a segurança e fazer o fio interno, você vai deixar isso aqui para lá, entendeu? Você vai vender, dar para outra pessoa, por isso não pode ser uma coisa cara, muito cara para você jogar fora depois que você aprender, tá bom? Então pessoal, beleza? Essa é a minha opinião, tá? Se você quiser usar a vida toda, pode usar. Mas a minha opinião é, aprendeu, começa a treinar a mão livre, porque você vai ter muito mais coisa a fazer, que isso aqui vai te limitar, entendeu? Então você vai precisar de trabalhar. E vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como que está aí, como ficou essa afiação. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Ajuda a gente aí, faz um comentário, e o telefone está aí, se interessado, manda WhatsApp, pessoal. WhatsApp, porque ligar é complicado, depois eu não consigo atender, às vezes na hora que você liga, então eu ficar retornando é complicado. Mensagem não, fica lá, a gente responde a hora que puder, e todo mundo vai ficar feliz, tá bom? Vamos embora. Pessoal, vamos lá então. Eu vou afiar esse alicate aqui, tá? Chega bem perto da minha marca, se você quiser. É um alicate novo, tá? Nunca foi afiado, para vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Ele está um pouquinho aberto, veio com um pouquinho de abertura no fundo, então a gente tem que cuidar para resolver esse probleminha também, tá? O alicate novo, ele já vem com um eixo bem duro, tá? Eu tenho que preparar ele aqui para tirar os calinhos dele ali. Agora vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Já está instalado, né, o dispositivo, os dois parafusos aqui, você tem que ter cuidado só na hora de instalar para não deixar ele torto, porque o segredo da instalação vai estar aqui, ó. Você tem que deixar ele bem centralizado, ali, ó. bem centralizado com o seu rebolo aí, tá? Se o seu rebolo for grosso ou fino, que esse aqui tem 19 milímetros, esse aqui tem 19 milímetros, se o seu tiver 13, 14, ou 20, 22, 23, você tem que me falar, ideal você me falar para que a gente resolva essa questão, faça sob medida esse corte para o seu rebolo, tá bom? Então vamos continuar. Instalou? Resolveu aí essa instalação? Beleza. Agora vamos para a afiação, tá bom? Esse alicate novo aqui, ele vem bem durinho, mas você, como todo alicate, você tem que preparar ele para ele vir para cá. Então você vai tirar esses calinhos que tem aqui e um pouquinho aqui de desbaste. Então vamos para essa pedra aqui, que é a pedra de preparação do alicate. Eu não uso o rebolo para fazer isso aqui, o rebolo de afiação, não. Vai lá e tira o calinho lá. Prado. Dá uma resfriada nele na água. Tima aqui a água, Daniel. Resfriou na água. Dá uma enxugadinha nele aqui com o calinho, só para não escorregar na mão. Pronto. Agora olha como é que estão os fios internos desse alicate. Esse aqui vem até com defeito de fábrica, tá vendo? Já com fio interno aí, é bem esquisito. Começou grosso aqui, foi afirando para cá. E ele está aberto no fundo ainda, hein? Eles tentaram resolver isso na fábrica, mas não foi muito bom não. Então vamos ver aqui como é que vai ficar aqui no ângulo. Vamos começar para esse lado mais difícil aqui. Mais difícil não, não é que ele está... Você vai regular o fio de corte, ele tem que ficar na horizontal com a parede aqui do rebolo. Então, até que já está na horizontal, não precisa mexer nada. Vou só desregular para vocês verem aqui, está subindo um pouquinho. A posição do celular está bem ruim aqui para eu fazer. Mas não tem jeito não. Agora vou descer um pouquinho. Descer um pouquinho. Pronto. Esse lado está regulado. Vamos ver aqui. Também não está ruim. Vou desregular só para vocês verem. Olha, desregulou. Está vendo? Tudo errado aqui. Vamos subir. Porque cada alicate, gente, tem um ângulo interno. Já foi afiado, não foi, ele vai dar a diferença. Por isso a importância desse dispositivo ser todo articulado assim. O fixo funciona bem também, mas você vai ter mais dor de cabeça para regular. Você vai ter que usar mais a sua mão. Bom, está regulado certinho. Agora vamos lá fazer o ângulo. Se você rodar isso aqui para ele levantar, ele vai fazer um ângulo mais fino. Se você abaixar, ele vai fazer um ângulo mais grosso. Qual a diferença disso? Mais grosso, mais resistência mecânica no fio. Mais fino, menos resistência mecânica no fio. Mais grosso, um corte que vai, talvez, durar mais, mas, de certa forma, ele vai ficar grosseiro, ele não vai pegar as partes mais profundas da cutícula. Mais fino, ele vai ficar um corte igual navalha que vai pegar as partes mais profundas da cutícula. Mais grosso, ele vai demorar mais o alicate cegar. Mais fino, ele vai demorar menos o alicate cegar. Então, você procura o estilo, a fia, aprende a fiar e desenvolve o seu estilo. Eu gosto dele do jeito que eu vou deixar aqui, mediano, tá? Vamos fazer isso aqui. vou levantar um pouquinho, porque esse aqui é aquele lado ruim, né? Aquele lado esquisito. Vamos lá. Continuou esquisito. Vamos tentar acertar essa esquisitice dele aqui. Eu segui o mesmo mesmo ângulo, então vamos mudar o ângulo um pouquinho. Agora, vou fazer o quê? Vou levantar um pouquinho mais aqui e vou dar a preferência aqui no fundinho. Vamos lá. É, não tem jeito não, senão ele vai abrir. Tem que deixar desse jeito mesmo, tá? Senão ele vai abrir. É um defeito na fabricação do alicate. Se você for mexer demais, ele vai acabar abrindo. Mas olha a diferença que ficou, tá vendo? ele ficou um ângulo mais fino, mediano, tá bom? Agora esse aqui tá certo, veio certo. Então vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Repare bem como é que ele tá, tá? Pra depois vocês verem como é que ele vai ficar. Vamos mudar de posição. aí, já deu a borra, não vai ter mudado quase nada, mas eu não gosto dele assim, eu gosto dele mais fino. Então o que eu faço? Levanta um pouquinho. Vamos lá. agora sim, tá do jeito que eu gosto. Ó, esse aqui infelizmente foi um defeito no material, na fabricação. Agora nós vamos fazer o que? O fio. Já fechou bastante, mas, ó, ele fechou bastante, agora vamos pro fio. Só limpar aqui, limpar essa borra pra gente enxergar melhor. Vou usar o dispositivo aqui pra apoiar o alicate. Eu não gosto não, mas pra vocês usarem ele pra apoiar também é possível. Aliás, antes de fazer, eu quero mostrar pra vocês como é que tá, né? ele tá assim, bem, bem, esquisitinho. Vamos ver se ele já corta alguma coisa. Tô achando que vai ter que fazer mais um pouquinho ali, porque ele pegou um pouquinho do lado de cá, quando costuma dar isso, não corta. mas se já cortar, já tá pronto. Não precisa de mais nada. Vamos ver aqui. Pronto. Tá bom. Não precisa de mais nada. Viu, pessoal? A gente demorou aqui porque tem que ficar explicando, entendeu? Mas é muito mais rápido do que isso, tá? Se a gente não precisasse ficar explicando, colocando os detalhes pra vocês, era bem mais rápido. Só que, claro, quem tá começando vai ter dificuldade aí em fazer rápido, né? E nem pode. Vai devagar, vai treinando, vai observando, vai pegando os detalhes. E aí você vai desenvolver. Só que tem uma coisa, pessoal. Esse cara aqui, ele ajuda demais você, tá? Que tá começando. Pode ter certeza que você vai ter uma ferramenta impressionante e imprescindível pra você desenvolver sua afiação. Tá jóia? E aí, pessoal? Gostaram? Olha, é funcional, tá? Você pode ter certeza que funciona muito bem. Tá bom? Eu peço, esse dispositivo ele vai do jeito que tá aqui, vai numa caixinha bem bonitinho e ele já vai com dois parafusos aqui pra você instalar na madeira. Tá bom? Se você precisar instalar na bancada de ferro, você tem que entrar em contato comigo e falar, ó, minha bancada de ferro. Passa quantos milímetros tem sua bancada de ferro. Tá bom? Que a gente vai enviar um parafuso com polca pra você. Outra coisa, pessoal, eu preciso saber se você ainda não tem rebolo, compra o que é 19 milímetros de espessura. 19 milímetros de espessura. Que ele tá sendo feito pra 19 milímetros. Se você quiser comprar um mais grosso ou mais fino, você fala pra mim. Se você já tem um rebolo mais grosso ou mais fino que 19 milímetros, fala pra mim. 19 milímetros é onde ele vai passar aqui, ó. Que aí eu vou aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade. Ah, eu não tenho rebolo. Então você vai comprar o de 19 milímetros. Porque é o que eu uso ali. 19 milímetros, entendeu? Não tem... Precisa mais que isso. Aí 19 milímetros eu vou fazer ele pra você nessa medida. Tá bom? Se agora for outra medida você me passa. Tá bom? Bora lá. Obrigado por assistir o vídeo. Fica na paz de Jesus. Se inscreve no canal, deixa o like, comente alguma coisa aí, compartilha o vídeo. E ó, a verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. Um abraço. Tchau, 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 tchau.